Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, não sei porquê eu estou com este casaco, mas eu acho que é para achar que já nada me fica bem. Então fui buscar este casaco mesmo, fiquei na parte. Hoje venho então partilhar convosco uma coisa muito importante na minha vida, que é a mala de maternidade. Na verdade eu já devia ter feito a mala de maternidade há muito mais tempo, mas como eu sou daquelas que eu deixo sempre tudo para a última da hora, estou de 38 semanas e 3 dias, por isso estamos mesmo nas últimas e eu vou gravar este vídeo antes que a criança decida nascer. Bem, a mala da Madalena é esta que aqui está atrás, eu pus aqui para dar alguma cor ao vídeo. O quarto dela ainda está com alguns sacos, malta, portanto tem um desconto. Temos aqui sacos com coisas que nos deram, temos de tudo um pouco. A mala que eu escolhi para levar para a maternidade da Madalena é esta cor de rosa e branca da Chico. E atenção, se vocês estão à procura desta mala, encomendem o mais rápido possível, porque ela depois vem com um kit também de recém-nascido, com um biberon, um chupete e não sei o quê. E esta malinha, além de ser muito querida, está esgotada. Portanto, eu só consegui arranjá-la nas amoreiras. Tem também em beige e em azul, mas eu vou ter uma menina, por isso decidi-me um cor de rosinha. Eu acho que tenho abusado um bocado do cor de rosa, mas na verdade eu não quero saber, porque eu vou aproveitar que tenho uma rapariga para ter tudo cor de rosa, porque se a seguir ver um rapaz eu vou ter tudo azul. E é isto. A primeira coisa que eu tenho dentro da mala é isto. Isto é um cheirinho para dar... Um cheirinho a bebê, para as roupas da bebê. Portanto, este cheirinho vai aqui dentro. E basicamente as coisas que são precisas levar para a maternidade variam de hospital para hospital. Eu estou a seguir-me pela lista do meu hospital, que é o Hospital dos Iedas, e basicamente aquilo que eles pedem é duas a três mudas completas de roupa para cada dia, fáceis de vestir, separadas em sacos individuais. Eu ainda não os pus em sacos individuais, mas já escolhi os conjuntinhos. Ora bem, o primeiro conjunto da vida da Madalena vai ser cor de rosa. Ah, palmas! Tão previsível. O conjunto que eu escolhi foi este, cor de rosinha, que é um amor, que é de Chico. Também é o My First de Chico. Esta coleção deles, que basicamente é para um mês. Esta é a parte de cima e esta é a parte de baixo. E as primeiras roupas são super importantes, porque convém mesmo que o material seja o mais adequado e o melhor algodão, por isso eu confiei na Chico para a primeira roupa da Madalena. Pronto, este é o primeiro conjunto, mas não se esqueçam que por baixo de cada roupinha destas vai um body e eu já separei tudo para o pai da criança poder vesti-la. Porque vai ser o Gui a fazer estas primeiras coisas, porque eu vou estar lá assim. Não sei como é que vou estar, mas imagino. Ah, e por baixo da camisolinha vou pôr da camisol cor-de-rosa. Quero que ponham este body, que é um amor. Estão a ver estes folhinhos aqui na gola. Pronto. Acho que nem é suposto vestir isto, mas a pessoa não sabe. E por baixo ainda tem mais um body, mas eu não sei se eles vão vestir isto ou não. Não percebo, depende também da altura. Se tiver muito calor, se não tiver, não sei como é que vai ser. Mas pronto, pus este body da Chico também. Este conjunto é todo Chico, by the way. Este é para zero meses. É de manga curta, portanto eu acho que vai estar ótimo para a primeira roupinha. Porque ela vai nascer agora no final de maio. E no final de maio já estamos em época mais quentinha. Este é o primeiro conjunto de toda a vida da Madalena. Outro conjunto, eu pus assim com isto em vez de pôr dentro de sacos de plástico. Sacos de plástico acho que é um bocado tipo... Pus assim, enrolei. Aliás, vou já enrolar o outro. O próximo conjunto foi a minha mãe que deu. Estão a ver? Que já está todo amarrotado, está aqui dobrado. Por isso eu não sei, não percebo as pessoas que fazem mal com muito tempo de antecedência. Isto deu um trabalhão a passar e agora já está todo amarrotado. Mas pronto, também não fui o que eu passei. Este é então o segundo dia de Madalena. É muito querido. E depois, por dentro, ele já tem um bodizinho. Estão a ver? Assim com os pernocas de fora. E é isto. Depois tem as mainhas também a condizer, que são muito, muito queridas. Pronto, são assim com estas bolinhas a condizer com a gola. Depois, por baixo deste coisinho da Natura Pura, eu vou pôr este body também de manga curta. Que é de zero meses, que é para ficar mesmo bom nela. E pronto, eu considero isto fácil de vestir, porque basicamente não tem botões quase nenhuns. Estes da Chico de zero meses. O que é só espetacular. Depois temos aqui o conjunto para sair da maternidade. Que foi a primeira roupa que eu comprei para a Madalena, sem saber se era rapaz, se era rapariga. Tem assim esta touquinha, para ela sair da maternidade quentinha. Esta camisola assim de manga comprida. De lã também, ou algodão. E as calças também assim, que são muito queridas. Este conjunto eu já vos tinha mostrado antes, portanto, vocês já conheciam, acho eu. Este body também zero meses. Que é o mais pequenino. Um body para cada dia, para cada conjunto, pelo menos. Pois, outra coisa que eles pedem é uma ou duas mantas. Por isso, eu trouxe da Chico uma cor rosa e uma branca. Para as primeiras mantas dos bebés, estão a ver? Pus assim, escolhi esta cor de rosa. Tem assim estes promenorzinhos, assim. É como se fosse o crochê quase, estão a ver? Elas são muito giras, eu gosto imenso delas. Depois, tem aqui quatro fraldas de pano. As quatro fraldas de pano que eu vou levar. Eu nem tinha aqui quatro, tinha aqui três. Mas pronto, ponho aqui mais uma. Vou levar só três. Chega perfeitamente. Estas fraldinhas que estão personalizadas para a Madalena. Que eu achei muito, muito queridas. E depois esta que foi a mãe do Gui que deu. Depois, uma outra coisa que eles pediram foi os escovos de higiene pessoal. Que eu estou à procura deles. Aquilo que eu vou ter que levar para o hospital é um pente ou uma escova. Portanto, eu vou levar esta escovinha do NSSR também da Chico da Madalena. Tem o NSSR completo. Mas como eles só pedem o pente, eu vou levar o pente. E eu vou também levar este perfume. Que é ótimo. Cheira mesmo, 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 mesmo a bebê. É tão bom. Então, vou levá-lo para pôr ele assim na roupa ou na mantinha. Ou assim, eu sei que não se vai pôr no bebê logo. Por isso, vou levar também. Depois, tenho também aqui uma lima descartável que eu ainda não tenho. Ainda vou ter que comprar. Vou pedir à minha mãe para comprar, provavelmente. Cadeira para transporte do bebê para casa. Que também já tenho. Que é o Style Go Up. Que é do meu carrinho. Que é um 3 em 1. Basicamente, dá para 3 fases da vida dele. Da vida dela, no meu caso. Um é o ovinho do carro. Que tem este apoio que é ótimo. Deixo sempre se está bem encaixado ou se não está bem encaixado o ovinho no carro. É muito prático. Porque, basicamente, vocês não precisam de pôr e tirar os cintos e blá 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 blá. Depois tem a alcofa. Que vocês depois vão ver. E depois tem também... O pão quando eles já são maiores. Uma outra coisa que eu vou levar e que eles não pedem. Eu não sei se vai ser preciso ou não. Mas eu vou levar na mesma. É este kit do umbigo. Nem que seja para eles me explicarem como é que isto se usa. Este kit do umbigo. O umbigo do bebê, ao início, faz um bocado de imersão. Eu acho que não vou ser eu a tratar dele. Porque eu vou ter que estar a tratar de mim. Portanto, provavelmente vai ser o Gui a fazer estas coisas. Por isso, eu vou levar isto para o hospital. Para eles me ajudarem. E dizerem-me como é que isto se usa. Pronto. Mas acho que não há de ser muito, muito difícil. É só eu proteger o umbigo. Porque faz um bocado de impressão. Depois, outras coisas que eles não pedem. Mas que eu vou levar na mesma. É bodys extra. Estes são todos zero. Eu não sei se isto lhe vai servir ou não. Portanto, eu vou levar uns zero. E uns que não sejam zero. Estes também são da Chico. São só de enfiar pela cabeça. São super fáceis de pôr e tirar. Acho eu. Então, vou levar uns 3 ou 4 bodys extra. Porque tenho medo de mudar fraldas e não sei o que. Que se suje. E tenho aqui mais um conjuntinho extra. Que fica surpresa. Se vocês a virem com isto vestido. É porque, basicamente, ela se sujou. E eu vesti este. E pronto, malta. Na mala da Madalena. É isto que vai. E agora vou-vos mostrar o que eu vou levar na minha. Preparem-se para este vídeo ser super sensual. Porque a maternidade e o pós-parto são coisas lindíssimas. Sensualíssimas. Por isso, se preparem para a próxima coisa que eu vos vou mostrar. Para o hospital. A parte da mãe. Vamos lá ver o que é que eles pedem aqui. 3 a 4 camisas de noite. Ou pijamas com abertura à frente. De forma a facilitar a amamentação. Porque eu vou amamentar. Escolhi esta cor de rosa. E as camisas de noite de amamentação são ótimas. Basicamente, porque elas abrem logo aqui. Como se fosse um soutien. Como se o soutien estivesse incorporado na própria camisa de noite. Por isso, é ótimo. Eu adorei esta. Achei muito gira. Depois, tenho também aqui esta. Que é muito idêntica à outra que eu vos falei. Que é da Oixo. Também tem abertura aqui à frente. Entretanto, já comprei mais umas quantas. Só que estão para lavar e não vos posso mostrar já. E depois, para não ficar assim com os ombros de fora. E me sentir mais confortável. Trouxe também este espécie de roupão super fininho. Depois, pedem soutien de amamentação. Eu vou levar estes da Chico. Eles são super confortáveis. E eu acho que são giros dentro do possível dos soutien de amamentação. São pretos, normalíssimos. E depois, tem este laçarote assim aqui no meio. Acho que, acima de tudo, isto é prático. As alças são largas. São boas para suportar. E pronto. Não há muito a dizer sobre este soutien de amamentação. Eu tenho usado já um. Para me ir habituando. E acho super confortável. Depois, levo também uma cinta da Chico. Basicamente, a Chico tem tudo para o pós-parto. Para as mulheres. Não é só coisas de bebês. Levo esta cinta. E basicamente, isto é para vestir por cima das cuecas. Para ver se voltamos ao lugar. Eu nem esqueci se a minha médica é a favor disto ou não. Mas eu levo porque eu sou muito a favor. E espero que ela também seja. Basicamente, isto serve para que o vosso cor. O nosso. O meu. Volte ao lugar. E também para ajudar a que saiam todos os restos de parte. Que bonito dizer isto. Saiam. Creme e discos protetores para os mamilos. Eu só tenho estes aqui. Acho que vou ter que ir comprar. Eu acho que vou ter que ir comprar mais. Mas basicamente. Estes foram basicamente os discos que eu trouxe da Chico. Eu não sei como é que isto se usa. E dá discos hidrogel anti-fissuras. Basicamente. Eu depois vou esperar que me expliquem como é que isto se usa. Mas toda a gente diz que são ótimos. Porque são de hidrogel. E enquanto pomos estes discos. Ajuda a reparar os mamilos. Porque os primeiros tempos a dar mamar. Dizem que são horríveis. E eu estou preparada para isso. Dão alívio aos mamilos inflamados. Refrescante e reduzindo a dor. Para uma sensação de frescor máximo. Podem ser mantidos no frigorífico. Aplicação simples e remoção delicada. Fácil para aplicar e remover sem dor. Eles vêm individuais. Aqui dentro. Pois eu acho que vou precisar de ir à Chico. Buscar mais disto. Depois também vou levar estas toalhitas. Que são para limpar. Depois de dar de mamar. Não sei se vou usar ou não. Mas vou levar just in case. Depois também levo outros discos aqui. Mas vou levar estes discos. Que não são de hidrogel. Mas são de tecido especial. Com tratamento antibacteriano. Discos absorventes. Vou levar. Alguém há de me explicar como é que isto se usa. Mas pronto. Trouxe também estas cuecas descartáveis. Estas e estas. Assim. Eu acho que na minha maternidade. Eles não pedem. Aliás. Está aqui na lista. Eles não pedem. Mas como eu não sabia. Eu trouxe na mesma. E posso sempre usar. Depois em casa. Depois do. A seguir ao pós-parto. Quando vier para casa. E também. Eles não pedem. Mas. Isto é lindíssimo. É tão bonito partilhar isto. Mas cá vai. Trouxe. Duas. Caixas. De. Pensos. Pós-parto. É bonito. Pronto. Cá está. Foi isto que eu trouxe. E. E não vou levar para a maternidade. Porque eles não pedem. Mas. Está aqui em casa. Estou a olhar para ali. Para ver se me falta mostrar alguma coisa. E obviamente. Que não pode esquecer. Do meu kit. Bebe a vida. Das células estaminais. Isto é muito. Muito importante. Depois. Ainda para mim. Eles pedem. Que ainda não pus aqui. Chinelos. De duche. Tenho ali. Os meus produtos de higiene pessoal. Eu vou levar a maquilhagem. Obviamente. Tudo é assim. Em miniaturas. No necessário. Obviamente. E. Roupa confortável. Para acontecer de maternidade. Que eu não lhes vou revelar agora. Vocês têm que ver no meu Instagram. Eu já comprei. O meu vestidinho. Para ser de maternidade. E pronto. Basicamente é isto. Chegamos ao final. Deste vídeo. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. Eu espero não me estar a esquecer de nada. Ah. Vou levar também uma pastinha. Com todos os documentos. Com todas as análises. Que eu já fiz. Já há muitos. Apeito. Eu sei. Portanto. Tenho também de parte isso. E é isto. Por hoje é tudo. Eu espero mesmo. Que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem-me sorte. Porque eu devo estar. Mesmo. Mesmo. Quase a ter a magdalena. Por isso. Estou muito entusiasmada. Estou muito nervosa. E. Vemo-nos no próximo vídeo. Que eu não sei. Quando é que há de ser. Beijinhos. E até ao próximo vídeo.